É isso aí galera, hoje trazendo a música Sem Você Não Viverei, é uma música do Ovelha, né? Em primeiro lugar peço que vocês curtam o meu canal, se inscrevam aí no meu canal e curta esse vídeo, dê um joinha aí, beleza? Então vamos lá, ela é feita no tom de Si bemol ou Lá estendido, como vocês queiram Ela começa aqui, ó Ré solto Fazer bem lento aqui, ó Ré solto Essa é a primeira parte Repetindo a primeira parte, mais uma vez, ó Agora vamos pra segunda parte Repetindo a segunda parte Ré solto Segunda parte, terceira parte Terceira parte Quarta parte Quinta parte Quinta parte Eu fiz ele assim com o dedo, galera Porque às vezes a gente vai fazer aqui, ó Se eu for fazer ele assim, ó Os dedos vão ficar na frente e às vezes atrapalham um pouco pra gente que vai pegar olhando o vídeo, né? O correto seria eu fazer ele aqui, né? Então, pra facilitar, eu faço a digitação aqui, ó Primeira parte, ó Primeira parte Primeira parte Vamos na segunda parte Dividir em cinco partes, né? Vamos na segunda parte Terceira Voltando na terceira Uma quarta parte Uma quarta agora Quarta parte Vamos na quinta Vamos na quinta Então, é basicamente isso aí, né? É só treinar Pausar no vídeo, né? Eu tentei fazer aqui com o dedo Só pra não tapar aqui a frente, né? Repetindo ele mais uma vez pra gente encerrar, né? Tá no tom de Lá sustenido ou Si bemol Repetindo a primeira parte Repetindo mais uma vez a primeira parte, ó Vamos na segunda parte Essa é a segunda parte, ó Terceira parte Terceira parte Repetindo Vamos na quarta parte Essa é a quarta parte Vamos na quinta É um solo bem tranquilo de fazer, né? Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí com mais esse vídeo Curta o meu canal Dê um like nesse vídeo aí Ajude a divulgar Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo